Música 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 Jaque Vartanian vem de uma família de tradição na joalheria e hoje é apontado como um dos grandes designers do setor. Suas joias já cruzaram as nossas fronteiras, estão na Madison Avenue em Nova York e são sucesso entre as atrizes de Hollywood. E ninguém melhor do que o próprio Jaque para nos deixar a par do que acontece na joalheria contemporânea. Jaque, joia tem moda? Eu acho que joia pode ter e não. Eu falo isso porque você pode ter uma joia de 1920, você está usando hoje. Tem algumas tendências, pode ter, mas eu acho que a joia tem uma vida útil bem longa. Tem uma tendência momentânea, mas o trabalho que é bem feito, ele fica. Música O que a gente deve observar para se certificar de que uma joia tem qualidade? Eu acho que o principal é você, de alguma forma, tentar perceber os detalhes, o acabamento. Isso é o fundamental. Se você for escolher a joia pelo preço, 90% você está fazendo uma má escolha. Você tem que olhar o conjunto, a tensão. Tem aquela coisa assim, o que isso está me passando? Eu acho que um olhar atento consegue perceber isso, principalmente se comparar. Você vai notar alguma diferença. Está brilhando? Não está? Isso é fundamental. Algumas pedras são clássicas mesmo e ficam. Aqui eu tenho alguns exemplos. Uma das minhas favoritas é a esmeralda. O diamante é unânime, para mim. Eu vim disso, eu trabalhava com isso antes de abrir a minha marca. Eu uso N pedras. Eu não vou pelo valor. Aqui eu trouxe essas clássicas, mas eu queria te contar que, por exemplo, a gente está com um lápis lasuli. Que não é considerado uma pedra preciosa, mas ele me deu a cor que eu queria. Claro. Entendeu? Então, eu queria esse azul, assim, jeans. Essa é a pedra que vai me dar o azul jeans. Então, eu não fico muito no que se vale ou não vale, e sim, se é uma pedra bonita ou não. Já que eu estou usando um vestido da coleção nova da Isabela de Ob, bem colorido, estampado, eu queria que você me indicasse algo para usar com ele. Que joia que eu deveria usar? Eu selecionei aqui algumas opções. Por exemplo, esse aqui. Ele tem um Q de vintage. Você tem uma cor também, que não vai brigar, eu acho que ela complementa. Complementa, mas também não é um combinando. Esse formato é muito seu, né? É. É muito da sua galeria, né? Que é essa coisa... Essas pedras bold. É, bold, né? E aí, Jack, uma joia vale mais do que mil palavras? Vale. Por incrível que pareça, a joia pode mudar o look total da roupa. Vocês acabaram de ver isso acontecendo. É, brilho, né? Olha só, você só vai ver. Obrigado.